MÚSICA MÚSICA Muito boa noite a todos vocês que já estão ligadinhos conosco na telinha do canal Área Branca, Domingo. Domingo é um dia muito especial, principalmente a todos vocês que nos acompanham através de toda a cobertura do canal Área Branca desde o último final de semana, no início da abertura oficial no último sábado, com a chegada da Santa de Grossos até a nossa cidade, inclusive com toda a programação da festa religiosa. E vale salientar que o canal Área Branca também está transmitindo as novenas pelo canal no YouTube, inclusive a gente tem dois links disponíveis para vocês, para poder compartilhar. A todos que não podem comparecer às novenas também podem acompanhar, receber as bênçãos de Nossa Senhora através da telinha do canal Área Branca. Daqui a pouquinho tem ele, cara. Já vou trazer o seu boa noite, Liaberti Rodrigues, o nosso artista local que vai abrilhantar, sem sombra de dúvidas. Ele quer um cara que fazia como o Anando Ferreira, mora no meu coração e não paga lugar, viu, Débio? Boa noite. Olha aí, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite a toda a galerinha aí do canal Área Branca, né? Eu estou muito feliz, né? Hoje, na verdade, dia 13, né? Está faltando dois dias para encerrar. Um dia, né? Um dia. De festa é um dia, né? De festa, justamente. E dia 15 é a programação religiosa. E eu estou muito feliz porque hoje é dia dos pais, né? Desde já quero mandar aqui... Ave Maria, dia dos pais é complicado, né? Quando a gente é afastado assim, o meu pai mora em outra cidade. Mas feliz dia dos pais, Deus abençoe e vamos fazer um show massa, vamos fazer um show massa. João Paulo, queria dizer para você que a emoção é muito grande de estar aqui, novamente, né? Representando a cidade de Área Branca aqui, nesse livro de artistas aqui. Essa grande grade que está da cidade para o mundo, né? É oferecido aí pela transmissão, né? E eu estou muito feliz, eu acredito que vai ser um show muito bacana. Com certeza, Aline, né? E Lieber, te vale salientar, né? Também, não só você, mas já teve no palco grandes artistas, né? Como Forró do Rolé. Teve também a banda Coisa Nossa, ontem. Fernando Azevedo, na sexta-feira. Temos grandes atrações que já passaram pelo palco, né? E você, como artista local, a gente tem como a festa de agosto, Lieber, a gente como o área branquense, né? Inclusive, vou até trazer um exemplo maior, né? Você que é quadrilheiro, para Mossoró, o MCJ é o maior evento, né? Para o área branquense, o maior evento é a festa de agosto, né? E você, como a área branquense, Raiz, Lieber, como é que é poder participar dessa festa e também estar presente entre as diversas atrações dessa programação desse ano? Desde 2017, que eu me faço presente, né? Na festa de agosto, é um prazer imenso poder compartilhar com vocês essa vivência que é fazer parte desse mundo de artistas aqui da cidade de Areia Branca. Eu, como forroseiro nato, participei já de várias bandas, cantei vários estilos, mas me encontrei no forró. E é o forró das antigas que eu vou trazer aqui novamente, né? Essa é a minha marca, essa é a impressão que eu quero deixar para todo mundo. E vamos curtir, porque vai ser massa demais, com certeza. Inclusive, ontem, o Lieber, como ele falou, vai trazer no seu repertório o forró das antigas. Estava ontem, né? Em frente ao palco, se divertindo, se deliciando do show da rainha do forró, como é a Eliana. Inclusive, uma grande parceria entre ela, né? O Fran Rodrigues e o nosso representante. Eliane realmente é a rainha, com certeza. Isso mesmo. E eu acredito que nesses momentos do Fran Rodrigues presente no palco da Eliane, né? Você, como artista da terra, o Fran também, que vai estar presente na programação da segunda-feira, né? Foi bem representado, né? O Fran Rodrigues que leva também, né? Não só das pessoas que já fazem parte há muito tempo da música Areia Branquense, mas também, atualmente, você, dessa nova geração, né? Tem, eu acredito, o Fran como referência também na música. Com certeza. O Fran Rodrigues foi uma das primeiras pessoas que abriu portas, na verdade, pra mim, cantar. Porque eu tinha aquela história de ser prisiaca de palco, né? Aquela pessoa que fica no pezinho do palco esperando uma oportunidade pra cantar. E ele sempre, na época de forrózão, chamei o Veja Só, viu? E ele chega e dizia, cante aqui. Eu aproveitava. Aí era show de bola. No final das contas, era forró das antigas até umas horas. Meu amigo, satisfação, se divirta nesse palco, né? Você sempre, quando tá presente nas programações, nas festas daqui de Areia Branca, sempre se diverte e daqui a pouquinho tem ele, tem o Lee. Chama todo mundo pra ficar presente na transmissão e acompanhar o show de Lieberto e Rodrigues. Olha, eu vou dar uma coisa pra você, viu? Você não é doido de perder o meu show, não. Vamos embora. Chama o Lee. Vem. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, traremos mais informações e Lieberto no palco na fecha de agosto desse ano. Fala Superconectados, tudo bem com vocês? Aqui na Supernet você encontra a melhor internet da região. Estamos localizados em Areia Branca RN, Centro. Rua Floriano Peixoto, próximo ao Banco do Brasil. Atendemos outras cidades da Costa Branca, como o Porto do Mangue. Grossos e Carnalbais. Atendimento de qualidade e agilidade. As melhores opções de equipamentos e para nossos clientes. A sua melhor opção de internet da Costa Branca é aqui na Supernet. A sua melhor opção de internet da Costa Branca é aqui na Supernet. Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. Boa noite, Areia Branca. Boa noite, areia Branca. Já invadiu minha vida, já me dominou Mas que eu quero, não consigo te esquecer, meu amor E se você não posso respirar É que eu te amo, toda minha vida é te amar E que não vou conseguir Não sei o que fazer, me pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei o que dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar Do quanto eu amo você Eita, porrozão Em nome da Prefeitura Municipal de Avebrancá Prefeito da Piramete, Rebouças Muito obrigado, hein Vai! E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha vida, já me dominou Mas que eu quero, não consigo te esquecer, meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo, toda minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei o que dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar Do quanto eu amo você Amo você, quero você Fala, galera Pode chegar Pode chegar, pode chegar Aqui pra perto do palco Que tem muito mais Forró das antigas pra você E eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo a minha felicidade Vem! E nos momentos tão difíceis Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você E eu não vou mais conseguir viver Se você não faz sentido É padecer do paraíso Sozinho Vem! E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Vá! Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo a minha felicidade E nossos momentos tão difíceis E nos momentos tão difíceis Superei Você, você Minha outra metade Vem! Vem! E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você E eu não vou mais conseguir E viver Sem você não faz sentido É padecer o paraíso Sozinho Vem! Vem! E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto E é amor, amor em mim Vem! Xambulim! Xambulim! Vem sim, vem! Eita, porrozão! Eu só quero que abasteça o meu copo Sucesso dela! Valtine Santos Toda que você quiser Não vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender No coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Que eu não quero mais você Em minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que o piso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Vem! Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe E você apontou Mas você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Me achucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido como um tiro que me arromba E nunca mais me desce Só é a branca senhora Você nunca Você só me enganou Mas quer chorar Em nossa despedida Bora lá pra cima assim Você nunca E você só me enganou Agora faz meu favor De sumir De uma vez Da minha vida Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você afrontou Mas você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que Antes que meu coração ficasse mais Ferido como um tiro que me arromba E nunca mais me desce Vem! Você nunca me amou Você não me enganou Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca E você só me enganou Agora fala o favor De sumir De uma vez Da minha vida Eita, dona Vem! Chamou-lhe assim Chamou-lhe Sucesso dela Valquilha Santos Vem assim, ó Você me falava Diz Que me falava Que era pra sempre Esse nosso amor E eu acreditava Nas duas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Diz que ser eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Vem! Vem! Chamou-lhe Vem assim, ó Vem assim, ó Em nome da prefeita Vem lá Cifal de área branca Prefeita Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor E eu acreditava Nas duas palavras Mas você mentiu E me enganava Vem assim, ó Coração magoado Vem! Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Diz que ser eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Eita, porro social Chamou-lhe Chamou-lhe Boa noite, gente! Aqui quem fala L.E. Herbert Rodrigues Desde 2017 Participando De todos os eventos possíveis Aqui na cidade De Areia Branca Muito obrigado Desde já A Prefeitura Municipal De Areia Branca Prefeita Irane de Rebouças Muito obrigado de coração A Secretaria de Eventos Liana, meu amor Um cheiro pra você A Secretaria de Cultura A Escola de Artes Aos meus amigos A minha banda aqui Sem palavras, viu? Quero convidar todo mundo Chega mais perto aqui Chega mais perto do palco Que tem muito mais Das antigas Pra vocês Vamos embora minha banda Vim mais ou menos assim Vim mais ou menos assim Vim mais ou menos assim Pra você gostir Vem! Não quero mais saber De você Vem! 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 Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me faltar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria te amar Deu um lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Ei! Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria te amar Só pra te falar Como é ruim A gente amar Vem! Ei! Eita, porra, já Em nome do canário Abre aqui A E chamou o lê Não quero mais Saber de você Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me arrepender Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria te amar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir Que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Pra você curtir Pra você curtir Minha senhora Só pra te falar Eu queria ter você sempre perto de mim E dançar E dançar Quando as suas asas da imaginação Andamos pela chuva de pés no chão E dançar E dançar Nada mais Nada mais importa Só teu amor Brincar E dançar E dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Vem Sou menino Sem você Eu sou um barco avagar Levador nas ondas desse mar Vem Preciso te encontrar Eu quero ver a minha brancinha Onde já Preciso te ver Te sinto Te sinto Te sinto Como te esquecer Você é o som Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Vai! Chamo-me Chamo-me Mais Vem Vem da proporção Vamos, senhora Isso é o Vidas Antigas E as coisas caem O nosso amor foi marcado por barreiras Inflitamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah! Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah! Tempestade de mentiras Queriam ver as nossas velhas Mas nada adiantou A noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado E tudo que a gente passou Abraço Abraço Pra apaixonar seu coração Isso é o Vidas Antigas Amigas Amigas O nosso amor foi marcado por barreiras E enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Amigas 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 Barbeira Amigas 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 Expressão Amigas 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 Me fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você nessa canção Preciso de você no meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transcria de amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei Jamais eu quero ouvir Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Não, eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Ah, ah, ah 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 Aranha Branca Prefeita Iraneide Rebouças Ah, menino, meu querido Você sabe que eu te amo Tamo junto sempre Aonde você estiver por aí Viu? Se estiver por aqui por perto Melhor ainda E a calça está caindo Vem! 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 É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar luz E a lembrança sempre vem nos emocionais E as coisas que eu te vi E hoje com o remosto me lembrou E fazia você jogar Mas se há que lascar meu Quebra-me de uma cor antes Talvez com medo de querer Mas talvez O amor não se esconde Pode se ouvir ao outro Eu agradeço, hein? E não cabe o rapaz Pra me dar o amor Esse planeta de cores Mas por que não ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se protesta mais, tá bom Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Não se foge, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Quem gosta da banda Líbanos aí Tá pensando o que? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai Palavras doces não vão mais Enquanto o céu Peraí, cura, pancela, de área branca Canal área branca, agora eu vou tocar Só tamo junto, vem assim Se eu soubesse Esse amor seria apenas uma chuva de verão E que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar E nem me entregar Se eu soubesse Que palavras são faladas quando ditas na emoção Não queria a escabele do meu coração E mais acreditei Nesse seu olhar Me demora, sei que um dia vai se arrepender Conseguir no mundo mais a volta por você E quando cair a fecha você vai querer voltar Da missão do que vai ter que Sentir na pele o que eu senti Nem quero saber O que vai Palavras doces não vão mais Me conquistar Palavras doces não vão mais E as calças caem Como assim que um dia vai se arrepender Você nem não mudou mais a volta por você E quando cair a fecha você vai querer voltar Da missão do que vai ter que Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Ninguém não sabe O que vai Palavras doces não vão mais Palavras doces não vão mais Me conquistar Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despregoçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Pra serenão te dizer Que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Joga a culpa no cuidado do seu coração Pra serenão te dizer Tô proibido a você E vou te dar meu perdão Abre preço Abre düze O cristal quebrado Sonhos feridos O 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 lo o o O o o o o o o Eu não volto atrás P.E.E. Eu juro mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos Olha, eu tô sem entender Melhor Eu não volto atrás Baby, eu juro Chegue Isso, ali ela chegou a preguiça Esse rap agora que só tem um livro Sem comparação Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas serenão te dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no doidado do seu coração Mas serenão te dizer Que tudo foi bem pra você Não vou te dar meu perdão Só vocês Cristal quebrado Sonhos feridos Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Te amar nunca mais Te amar nunca mais Deixa o quebrado Sonhos feridos Não duram, não sai Melhor Eu não volto pra trás Baby, eu juro Te amar nunca mais Bora macio Tamo junto, hein Chama o livre sim Rapaz Rapaz As vezes eu acho melhor ter Você é só no meio do povo Foda Sucesso Magnífico Magnífico Agora pode chegar Que tem muito mais Minha senhora Por amor Eu faço minha loucura Se você quiser Salvante de feliz E mais apaixonada Por esse amor Entregue a minha vida Toda em suas mãos Abro todas as mãos Achou meu coração E o vento vem da volta Por qualquer parada Oh, 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 oh Lá da mão no corpo Por essa paixão Por isso que você me tem no coração Revejo em seus olhos Ao tocar meu corpo Oh, oh, oh Me amo você Eu amo você Eu amo você Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tudo com amor Esqueço até de mim Você fica tão branca Nesse meu coração Diz Estou apaixonado E pego em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tudo com amor Esqueço até de mim Esqueço até de mim É tudo com amor Esqueço até de mim Ave Maria Ave Maria Só vai bebendo Hoje é Filipe, meu bigu Ei, meu bigu Ei, você Enche meu corpo Você mais o que, mais menino Em nome da Prefeitura Municipal de Areia Branca Excelentíssima Prefeita Iraneiro de Rebouças Muito obrigado Muito obrigado Show de bola Gente, uma festa dessa aqui Pra nós que somos artistas da terra É uma vitrine É uma porta que se abre Pra que a gente possa Trilhar, né Esse caminho que é difícil Mas que é muito prazeroso Tá bom? E eu fico muito feliz Em cantar pra vocês A minha verdade Que é Forró das Antigas Sei que vocês gostam Muitos aqui gostam demais E é sobre isso, né gente? A diretora de eventos Vendo aqui Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo De coração Gente, vamos continuar Rapaz É, segura Subindo esses negócios Que conversa é essa? Tá mandando a esteve Anjo azul E essa aqui é essa? E essa aqui é a Sérgio O-Hó-Ró Anjo azul Eu amei Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Sempre quis cantar essa música Aqui pra vocês Cheguei a te dar Chega de me entregar a quem E não sou E não sou mais de ninguém E eu amei Coragem frio Coragem fria e não ligo mais pra o amor Não sou de mim Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou me perdi E eu também Busco o compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Um beijar Amiguinho E o nome dele é João Cândido Vê assim Ah E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem fria e não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só Um beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém E aí da porração Chama Nossa história De amor De amor Eu sei Isso é pela senhora Não acabou Eu sei que foi sem querer Magoei Mas quem chorou Foi eu Por não escutar O meu coração Não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Quer você Quero você Quero você Quero você O meu amor Não soube Não soube Não soube Não soube esgotar O meu amor O meu amor O meu amor O trapa São limites Para não te perder Porque eu te amo E hoje eu não sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor O travação e mentes Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma cheia é você Porque eu te amo Ai, aqui a gente chega no ponto do show que ave maria, viu? Tem que baixar, mas não, não tem condições Rapaz, essa daqui eu ofereço pra uma pessoa muito especial na minha vida Eu pensei em encontrar algumas flores Eu sei Já não Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Vem Só pra tocar Eu sei Uma fritada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Vou dar manhã de um dia Meio E o meu bem Eu quero dar Diz Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco É homem Você é o carinho Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o suprimento é dividido E juro sempre é o nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão no fecha Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de comida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Vou na manhã de um domingo a melhor tarde Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com um bumbum que lula de mel Chega sempre a mim Sempre a mim Estou sozinho Diz Se você é do meu lado, sei que não é destino Se beijar seus lábios é um desatino Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Tu não sabe o que os outros pensam Estão vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volte sensata Eu vou cair Muito obrigado Me vejo os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em suas mãos Peço pra não ir Coração partido Ládeos divertidos De amor Eu não quero Me diz o que eu faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar meus lábios O amor O amor Divididor Bora Juninho Gente Vocês querem que eu vá embora agora? Eu tenho um negócio pra falar pra vocês Quem gosta de forró do moído aí? Ai meu coração Mas antes Antes Eu me emocionei tanto Que eu derramei bebê de mim Como é que pode? Rapaz O negócio com moído É diferente demais Quem nunca tomou um porre Com forró do moído Na época de Simão de Simária Eu não sei Eu não sei Vocês não viveram a época Que eu vivi não, viu? Tem condição Um negócio desse? Vamos embora? Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo E vai virar tua cabeça Vai perder o medo Me dá com medo de amar Deixa o coração em forró do moído E vai virar tua cabeça 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 Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo E tudo em você é lindo Queima de desejo E tá com medo de amar, é E tá com medo do amor, e aí Deixa a vagina virar, é Deixa o coração em forró se abrir Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo E tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a vagina virar, é Deixa o coração em forró se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Não vai rolando o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Com você, você é a primeira vez Não vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez A minha calça tá caindo A minha calça tá caindo Eu poderia te ganha, eu não mentir Diz, finge Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, eu não mentir Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Volta, 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 vai Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Volta, volta, volta Da nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te encantar, mentir Fingi Fingi, esqueci Fingi, esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Volta, 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 volta E te ver voltar E me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só chamei Não vai doer Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta O teu olhar tá me dizendo Que você mora pra cima, se vem Volta, volta Volta, volta Da nossa felicidade Nos amamos, você sabe Vem, bora mais uma, vai Isso é o forró do moído Vai dançar o forró do peixe, é muito mais, isso é assim, ó Me dá amor que não me ama, diz, é boia do morão Finge pra me ter na cama, comigo não cola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava sim, e nem a mínima pra mim E nunca dava um tchau, um braço pra você Me toquei, primeiro, nunca mais nós dois Só pra mais depois E sume do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo, não andevo com você Acabou, acabou Você vacilou Toma, vem, vem, vem Acabou, acabou Começou Você vacilou Vai colher tudo que plantou E dar amor a quem não me ama É pai adoborar Finge pra me ter da cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus que perdoa Não dá mais Eu te amava assim E nem a menina pra mim E nem a dava um tchau pra sobrar você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Só o tamanho depois E sentimentos eram bicho pra eu E sobre do meu lado eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Diz Vai, 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 vai muidão Se forró do muir Acabou, acabou Se essa dica não acabou E agora que começou Vem que eu não me dou Eu tô querendo o teu amor Volta, volta, vai Mas que delícia vai, papai Vem que eu quero mais É mais É mais, é mais É mais, é mais Seu amor, amor Eu vou te dar um tempo com o seu amor Amor, volta pro meu coração Meu amor, amor Eu vou te dar um tempo com o seu amor Seu amor, amor E volta pro meu coração Ai, quero Quero, quero Quero, quero Amor Se você não querendo Eu também vou demorar Mas fala sério Quero, quero Quero, quero Amor Eu quero Se você não me ama Não me engana Quer viver Pra sempre Eu quero Se você não me ama Eu também A timidez Em nome da Prefeitura Municipal de Aranha Branca A Prefeitura Eita A Prefeitaria de Rebouças Muito obrigado Secretaria de Eventos Liana, muito obrigado De coração, viu Agora aí Chegando Daqui a pouquinho Tem Felipe Amorim Daqui a pouquinho Demora não Eu tô sem entender Aqui em cima do palco Imagina Ai, meu Deus do céu Bora Forró Cavalo de pau E há muito tempo Eu te quero Diz Por você Diz Que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nele Eu esqueço Eu esqueço Quem sou O que eu sempre Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho abogado E apaixonado Criou coragem Coragem Pra falar de amor Por você Por você Corró Cavalo de pau E há muito tempo Eu te quero Eu espero Por você Dizer que estou apaixonado, mas procurado, o que vou fazer? Quando estou pensando nele, eu esqueço, nem deveria, quem sou? Um dia vou criar coragem A gente nasce uma vez na venda e só nasce pra gostar e quem não presta Foi pior Vivo a sonhar com você, que eu quero ser feliz Está em teus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre fiz Vem! Meu coração é amor, desejo e paixão Sou um advogado e apaixonado Criou um coragem pra falar de amor Pra você forrar Cavalo de pau Cavalo de pau A pessoa compra uma calça, veste e cai depois Cavalo de pau Cavalo de pau Te olhei, você nem se quer magro, olha pra mim Te direi, você nem se quer magro, olha pra mim Te direi, você nem se quer magro, olha pra mim Quero com o teu olhar, olha pra mim Só o teu calor me aquece, nesse mesmo momento de amor Chega, chega e não está direito Sofrer desse jeito, com falta de amor Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Chama o mim Te olhei, você nem se quer magro, olha pra mim Te direi, você nem se quer magro, olha pra mim Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Ilumina o meu coração Vem Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Vem! 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 Sempre que te vejo sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você É uma roda bruxa noce Aqui eu vou ter você viu Sei que você deve guardar mais no seu coração Por essas palavras que eu falei mas sempre sem razão Mas não tem problema nego eu te amo mesmo assim Sei que te amei e sei que vou te amar até o fim Voz do retorno Sempre que te vejo sinto sempre de te amar Voz do retorno que eu fiz você chorar Toda noite minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você Essa gala tem uma invenção que eu não sei explicar Eu tô bebendo mais em cima do palco de aqui embaixo Vamos para o pior Vamos para o pior Diga aí Só que só rola coisa fina O baile rola e ela desce E hoje eu tô portão Proviso E o meu coxinha no meu colo E vem aqui vem pro meu colo Tô improvisando E eu já tô portão Vem Vamos parar de ralar no chão E sei que é luxo que é sentir tensão Vem Para a minha divisão Me dora o rabo que ela leva amor E eu sou roeiro Se achar que é bonito Vem 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 Viva a bagaceira Aqui só roupa coisa fina O bar e rola e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô com o calo Tô sem limite E o black te dá no vinho, ela mexe Vem aqui pro meu calo E hoje eu tô com o calo Com o barra de rama no chão E sabe a luxo que é sem dispensão E para mim é de invenção Vitória ao rabo que ela leva amor Eu quero fim E para mim E eu também sou bagaceiro Se acha que é pai, não vai E ela quer sentar Eu sou viva a bagaceira Ela quer sentar O rol do piúdo Eu amo, eu adoro Ela quer sentar Só quer saber de festa Não é da putaria Saudade com o meu menino E agora já acabou a cerveja Acabou o círculo Vem! Viva a bagaceira Quem gosta de ponte do maluco aí? Quero só o tom Quero só o tom Eu quero só o tom Vocês já se lembram? Qual o tom? Foi pior, viu? Foi pior Quero só o tom E você que resolva a vida de vocês Vem mais uma menina É que eu fiz sua fé, Maria E você sofreu Ele nem te ligou E você sofreu Ele nem te ligou Quero agradecer aqui Primeiramente a Deus Por esse momento magnífico De estar no palco, né? E também A enfermeira que me deu Uma mesada da Sil E eu taquei pra cima O uísque Eu não morro não Acabou, sim Virei múmia Então, simbora Foi! E você sofreu E você sofreu Para o teu amor Não vale mais hora Por ele Ele é mais amor Não vale mais hora Por ele Ele é mais amor E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes Vim você Fala que nem homem agora Chorando Sofreu O cara só de emoção E o ba Protege Faz tudo por amor Teu coração está Compreendo Jamile Tô falando Que nem homem Ouve ser feliz Quando percebeu Já era fácil Que mais É como o cristão Tembrado Que não gosta Jamais Ele tinha o seu amor E o seu valor Agora que ele chora Agora que ele chora Por seu amor A minha casa Tá caindo E você Não vale mais chorar Por ele Ele jamais Chamou Não vale mais chorar Por ele Ele jamais Chamou Riu Isso é do livro Falando Hoje Amor Humildade Disciplina Sem neurose Sem caô O show vai começar Vem que o livro chegou Humildade Disciplina Sem neurose Sem caô O show vai começar Vem que o livro chegou Vem, vem, vem Vai, vai Vem, vem, vai Vem que o livro chegou Vem que o livro chegou Vem, vem, vem E humildade Disciplina Sem neurose Sem caô O show vai começar O papai chegou Humildade Disciplina Sem neurose Sem caô O show vai começar O papai chegou 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 O papai Merdick Vamos ensaiar Vamos ensaiar Comprei o palavra O papai Pede preparar Só lembro de Fran Rodrigues E... Apacheco With Rassim Ave Maria Ei Fran Eu sei que você tá aí Viu no bar É mais ou menos assim É mais ou menos assim Se ninguém responder Eu vou pra casa agora Agora eu vou socorro pra vocês Se eu for pra casa agora Vem pra morrer começar a tocar agora Acaba mais cedo Tchau Acabou-se Grava esse momento Porque eu tô sentindo que vai ser uma corra boa Vem, Renan Grava aqui É mais ou menos assim Gostou, novinha Quero Gostou, novinha Ela disse bem alto Minha mãe viu o grão Não faz nem noite Mas passou o tempo Na caixa honrada Tô querendo fazer É um lance, não é um romance De tudo não esquece Parece uma doença É impura e delícia É só brindar Não me interesa pra mim, ó Ah, 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 ah Que vinte ou de coisa Nos fai do mundo Ajeita Geral foi a O que o uísque não fez Seram a vida Seram o olho Pra deixar bem molinho Gostou, novinha Gostou, novinha Diga aí Chama, juniô Ratino Ratino Gostou, novinha Gostou, novinha Quero Comer Delícia Mas Tu amou Outra vez Gostou, novinha Quero Comer Delícia Mas Tu amou Outra vez Ela disse bem alto Minha mãe pegou A banhina De nós Passou Tem Na caixa honrada Tô querendo fazer Amor a todo instante A posição da Meu lance Do meu romance De tudo Não esquece Parece uma Coisa É que O líder É só Pegada Violenta Na sala No quarto No espelho Difícil De coisa Nos fai De todo jeito Geral Foi a loucura Você não sabe A felicidade Que eu posso ter aqui Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Ei, essa música aqui Eu ofereço pra você, Felipe Felipe, meu batera Você sempre vai ser meu batera Sempre David, meu guita Rodrigo, meu bés E Cleílto, meu bigu Ave Maria Ao Só lembrei de Naldinho agora Vocês estão ligados Que eu tô pego, né Eu tô pego Não tem problema não Grave esse momento Para a posteridade Irei precisar Quando disseram assim Quem quer o Lino Carnaval 2024 Vai ser Vai ser mais ou menos assim Vocês estão ligados Não tem condições não É agora, é agora, é agora Nada se compara a ti E aí Sonhores para o nosso amor O nosso show A gente tá chegando no nosso horário Eu acredito, né Eu nem queria Uma salva de palmas Para a minha banda João Cândido no baixo Juninho nos teclados Paulinho na percussa Estevam Estevam Fazendo o percurso Cês a bomba também Porque o homem é bom O maior zabombeiro do RN Quem tem a unha tem que respeitar Cê tá ligado como você Cê tá ligado como você Cê tá ligado como você E quando estou em silêncio Diz Até meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente Não deixa pra trás Mas um dia Acaba sofrendo Não quero chorar Diz Pra tirar você de ver Do meu coração E eu quero ouvir Nada se comparar a ti São flores para o nosso amor E eu quero só te respirar Nada se comparar a ti São flores para o nosso amor E eu quero só te respirar Vem! 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 Olha que inevitável Vem! Vem! Não é por acaso Eu sempre aguardo Seus beijos E no calor de cada momento Eu fico só se eu Vem! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês. A gente faz todo esse improviso aqui. Está entendendo? Mas eu tenho que agradecer, na verdade. Eu vou até... Eu não vou cair não, que Deus é mais. Gente, eu quero agradecer aqui a todos vocês. Por quê? Porque eu sei que... Se eu não me engano, esse aqui é o público recorde. Eu acredito que seja. E fazia muito tempo, alguns anos, que eu sempre era a primeira banda do primeiro dia que cantava para o parque. E hoje, dia 13... Ainda é 13? É, né? Dia 13 de agosto de 2023, eu estou cantando para o maior público do... Maior público de Areia Branca. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. A todos vocês. E eu sou consciente... Eu, Liebert Rodrigues, sou consciente que, pelo menos a maioria aqui, não está porque eu estou aqui. Eu entendo. Perfeitamente. A gente entende. Para a gente chegar lá, a gente tem um percurso a correr. E a gente sabe que é difícil, mas com... Vamos dizer assim... Com o apoio dos amigos, a gente chega lá. Mas, antecedendo o show de Felipe Amorim, para mim, aqui é o maior presente que eu poderia receber. Tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu fico muito feliz. Cada um aqui, esteja curtindo o meu show, da forma que eu estou fazendo para vocês. Tá certo? E vamos encerrar o nosso show. Daqui a pouquinho, tem Felipe Amorim, e eu tenho certeza que só vai engrandecer cada vez mais essa festa de agosto, que foi feita somente para vocês. Tá bom? Só gratidão no coração. Só gratidão. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa aqui é histórica, ou? E essa aqui é histórica, e não poderia faltar nenhum repertório. Vem mais ou menos assim, ó! Eu quero saber o que sinto por você. E nem eu mesmo sei por que explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, E esse caso de amor. só sei o que aconteceu. Quando estou em algum lugar, Eu não posso ficar com você. Eu não posso ficar com você. Agora vai! Vou enlouquecer. Fico esperando você olhar, chamar pra conseguir com você. Pra outro lugar, Pra outro lugar, pra gente amar, Pra gente brincar de viver, Pra outro lugar, pra gente amar, Pra gente brincar de viver. Eu quero saber o que sinto com você De onde vem o seu querer E nem ao mesmo ser do que Explicar essa paixão Não sei dizer que tudo começou E esse canto de amor Só sei o que aconteceu Quando estou em algum lugar E a calça tá caindo E tudo é fácil pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando o seu lugar E chamar pra mexer com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pede pra outro lugar Pra gente brincar de viver Antes da gente sair do palco Eu mesmo vou pedir uma E eu vou fazer uma pergunta para vocês É problema seu e do guarda Eu não estou nem aí Quem gosta de Tati Que é o A.I. E a calça tá caindo E a calça tá caindo E o meu coração só dá você Já invadiu minha vida, já me domina Eu não quero nem ser antes de ser meu amor E sem você não posso respirar Jorge, muito obrigado pelo som, tamo junto Não sei o que fazer nem pra onde ir Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei o que dizer Como você quer ou te ter Mas não dá coragem Para de enganar Me contem o amor de você Que Deus abençoe a todos vocês Depois de vir pra morrer Voltem pra casa em paz Viu? Coração grato, muito obrigado Tchau, 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 tchau Falou, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Dia de festa por aqui Na grande festa de agosto Nossa Senhora dos Navegantes E hoje o tão esperado dia Felipe Amorim Que já está aqui Nos bastidores No camarim Se organizando Pra já já subir nesse palco E animar a galera Hoje também tivemos O Circuito Por do Sol Com Kiko Chicabana E a nossa amiga Rosana Starlight Conversou com ele lá Direto do trio E aí vocês estão vendo Imagens Desse circuito Que aconteceu hoje À tarde Saindo da praia De Upanema Até a zona urbana Da cidade Próximo ao santuário Da cidade E aí foi Lotação total Muita gente Participou Hoje literalmente Foi um carnaval Fora de época Aqui na cidade Enfim Muita gente Curtindo Aproveitando Nesse clima de Chicabana Vocês estão vendo aí Imagens aéreas Do nosso drone O Canaria Branca Fez toda a cobertura Desse evento Maravilhoso Hoje lá na praia De Upanema À tarde Já encerrando aí No início da noite E todo mundo Na expectativa Grande público Já aqui Na praça do Geraldo Aguardando Felipe Amorim Que já já Sobe nesse palco Pra animar a galera Ressaltar aqui Nossos parceiros As pessoas que nos Ajudam Que contribuem Conosco Para estar aqui Transmitindo Essa festa Maravilhosa Pra vocês que estão Nos assistindo Aí de casa Supermercado Show de preço Açaí Só do bom Clean Auto Auto Peças Posto Costa Branca Pizzaria Mania A melhor pizza da cidade Você que vai curtir O show aí Da sua casa Na telinha da sua casa Aproveita Já solicita o delivery Vai até a sua casa A Pizzaria Mania Tá certo? S Araújo A melhor conexão Da cidade Supernet Telecom Trazendo uma velocidade Incrível Pra gente transmitir Esse evento Pra vocês aí De casa Casa da Construção JLM Instalações e Serviços Elétricos Drogaria Amorim Império Formen Artec Clínica Dentaires Ideal Carnes Aquela carninha do churrasco Você vai encontrar lá Com preço justo Também Casa da Construção Instituto Dantas Monteiro IDM E muito mais Desde já Fica os nossos agradecimentos A todo mundo Que contribui Para que o canal Areia Branca Leve essa festa De agosto Até a telinha De vocês Pra vocês que ainda Não são inscritos Do nosso canal Lá no Youtube Aproveita Se inscreve Ativa as notificações E fica por dentro De toda a programação Do nosso canal Durante a semana E claro As melhores coberturas Os eventos Aqui da região Da Costa Branca Através do canal Areia Branca Agora Geraldo vai soltar Para vocês A entrevista Com a minha amiga Rosana Que falou Conversou um pouquinho Com o Kiko Chicabana Lá no trio Hoje na Praia Do Ipanema Solta aí Geraldo Olá pessoal Estamos aqui Com ele O cantor Kiko Da banda Chicabana E o canal Areia Branca Vem aqui Conversar um pouquinho Com ele E aí meu querido O que você está Achando desse momento Reviver os carnavais Aqui da cidade Que você Sempre estava presente Aqui nos arrastões Boa tarde Boa tarde O povo de Areia Branca Toda a região Que veio para cá Hoje Para prestigiar Essa festa maravilhosa Chicabana Que já tem uma história Muito bacana Aqui com a Areia Branca Estamos voltando A fazer festa Aqui na cidade Para nós É uma satisfação imensa Poder estar fazendo A alegria desse povo E espero Fazer um grande show Para que a galera Possa curtir bastante Essa tarde maravilhosa É isso aí O Kiko Ele é muito amado Aqui na cidade Da Areia Branca Com a banda dele Muita gente bacana Bonita Veio prestigiar E o que é Esse recadinho gostoso Esse feedback Que você dá Para os seus fãs Primeiro eu quero agradecer Todo esse povo De Areia Branca Da região Que está aqui também A gente sempre Que chega no Rio Grande do Norte É super bem recebido E tenho certeza Que hoje vai ser Muito legal Muito bacana Estar revivendo Esse momento aqui A Areia Branca Para nós Vai ser sensacional E tenho certeza Que o povo também Vai gostar demais É isso aí O Kiko Desculpa eu abusar Assim né Mas Qual música Você canta Assim que você vê Aqui a cara Da cidade Da Areia Branca Para os seus fãs Sem dúvida O repertório da Chicabana É um repertório Bastante diversificado Mas Uma música Que marca Tanto nossa história Quanto o povo de Areia Branca O povo do Brasil É a música Eu quero só você Que a gente vai tocar Daqui a pouquinho Para essa galera maravilhosa É isso aí Kiko Muito obrigada O canal Areia Branca Agradece Essa sua simpatia Essa recepção maravilhosa Da banda de vocês Continue sempre assim E manda um beijão Para quem está nos assistindo Ao vivo No canal Areia Branca Beijão para toda a galera Do canal Areia Branca Tamo junto Muito obrigado a vocês Do canal Areia Branca Valeu Muito obrigado Por essa parceria Tamo junto É isso aí Rosana Starlight Canal Areia Branca É isso aí pessoal Vocês acompanharam O bate-papo De Rosana Lá Direto do trio E agora Ela também conversou Com a influência Lá de Mossoró Schneider E a gente gravou Para vocês conferirem Geraldinho vai Soltar para vocês Assistirem agora Estamos aqui com ela Com a Schneider Que não perdeu Uma noite Não foi de festa E aí é isso Gente Isso mesmo Todo dia Indo e vindo Fazendo esse Translado Mostrar o Areia Branca Que eu amo É uma cidade Que é do meu coração E aí está gostando Dos eventos Das festas Dos fojos Dos babados Amando Estava torcendo muito Pela volta das festas Do mês de agosto A festa de agosto Aqui de Areia Branca Que eu amo Estar por aqui Passei vários carnavais Várias festas De agosto E agora retornando E hoje vamos dançar muito Com o Chica Vana É o Chico Vem aí Dando nome E me diz uma coisa Você ainda vai vir Para todos os dias Já tem o Wesley Não é amanhã É isso mesmo Hoje eu já vim Já trouxe a malinha Porque eu troco de roupa Por aqui Depois eu volto Para o Mocional Mas amanhã eu estou de volta Mas terça eu venho Para a procissão também Minha mãe quer vir Para a procissão Aí eu venho com ela Para a marítima E para a terrestre Muito bem Quem está em casa Que ainda não veio Faz o convite Para esse pessoal Isso mesmo A gente corre aqui Vai começar daqui a pouco Tem o Kiko À noite tem o Filipe Amorim Amanhã tem o Wesley Então tem muita coisa boa Ainda aqui em Areia Branca E na terça-feira Tem a procissão marítima Da Associação dos Navegantes Também desde já Convida aí o pessoal Isso mesmo É uma ótima oportunidade A procissão é lindíssima A procissão dos navegantes A procissão marítima É uma coisa assim Como a gente diz De Albert Richard De novela mexicana Estão todos convidados Quatro horas da tarde Né? Isso Às quatro horas E é isso aí pessoal Canal Areia Branca Fazendo a cobertura Tudo feito especialmente Para você que nos assiste Beijo Obrigado Amor Rosana Muito obrigada Pela sua interação Aqui conosco Pessoal Olha só A gente está transmitindo aqui Todo o evento Toda a festa de agosto Então é por isso Que é importante Ressaltar A todo mundo Que nos ajuda A estar aqui hoje Né? Os nossos patrocinadores Por isso eu estou sempre Falando deles aqui Porque são ele Por eles Estamos aqui Toda a equipe do canal Para transmitir esse evento Para vocês Sem ele Isso aqui não estaria acontecendo Né? Sem eles Nada disso seria possível E Felipe Amorim Ainda não subiu no palco A gente está aguardando Tá certo? E assim que começar A gente vai transmitir ao vivo Lá O Geralda Cruz Tá certo? O Largo da Geralda Cruz Que é onde está acontecendo A festa nesse momento Tá certo? Lotação total Público já aguardando Ele já está aqui Nos camaristas Certo? A equipe já organizando O palco Para iniciar o show Enquanto isso A gente vai interagindo Aqui com vocês Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no nosso chat Lá no YouTube Para ver quem Está assistindo Agora Eduardo Érica Ana Clara Tassiane João Lima Murilo Estamos aguardando Viu pessoal? Felipe Amorim Ainda não iniciou Por isso a gente não Trouxe as imagens de lá Vocês têm um calma Que a gente também Está na expectativa Assim que iniciar A gente vai trazer Imagens Das nossas câmeras Lá no Largo Geralda Cruz Está certo? Eduardo João Arthur Melissa João Lima Desde já A gente deixa aqui O nosso agradecimento Por toda a audiência A interação Junto ao nosso canal Geraldo Tem ainda imagens aí Para a gente transmitir? Sim 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 Essas imagens aí São agora ao vivo Direto lá do Geralda Cruz O Largo Geralda Cruz Lotação total Público já na expectativa Aguardando Eu acredito que hoje É um dos dias mais esperados Pelo pessoal aqui de Areia Branca Todo mundo muito fã De Felipe Amorim Muito solicitado Para estar aqui hoje E aí o pessoal Chegou cedo hoje Viu Geraldinho? Cheguei ali Nove e alguma coisa Já estava lotado Muita gente Já aí na Sim, é Tem uma surpresinha Hoje, né? Tem alguma coisa Diferente aí No meio da galera Daqui a pouco Vocês vão entender O que é Felipe Amorim Como sempre Trazendo Como é que eu posso dizer Inovações O show dele é bem Bem teatral Bem Ele gosta dessa interação com o povo Eu acho que é isso que Ele tem tantos Trouxe tanto sucesso Para ele Foi um dos shows Foi o show mais lotado No No Carnaval E no Mossoró Cidade Junina Foi o dia que os bombeiros Fecharam os portões Porque não cabia mais ninguém Lá em Mossoró Por conta dele, né? Foi realmente Um dos shows mais aguardados E aqui, então Lautação total, né? Amanhã Para encerrar, né? A programação social Tem o Wesley Safadão Giannini Alencar Menina A programação é incrível Então acredito que amanhã Também será um dos Grandes públicos Essa festa de agosto, né? Realmente o Wesley Safadão Um dos maiores artistas do Brasil E aqui direto de Areia Branca Vai ser Eu, para mim Já estou Ansiosa aqui Já Porque para mim Vai ser o melhor dia Dessa festa Estou muito ansiosa Então, pessoal Vou chamar o intervalo Rapidinho Já, já eu volto Está certo? Com mais informações Visitando um parceiro especial Do canal Areia Branca A loja S Araújo Que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas Sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo Para a sua reforma Ou construção Com o melhor preço da cidade O piso ao teto Aqui você vai encontrar A maior variedade de produtos Para a sua reforma Ou construção S Araújo E companhia limitada Há mais de 70 anos Servindo bem Para servir sempre Pizza Mania Sabor e tradição Desde 2015 Nossa história de sucesso E sabor inigualável Iniciou em 2015 Desde então Trabalhamos incansavelmente Para oferecer produtos E atendimento de qualidade Conquistando o coração De nossos clientes Somos a número 1 No ramo das pizzas Venha nos visitar E descobrir O que torna a Pizza Mania A melhor escolha Para saciar sua fome E paladar Delicie-se Com o que há de melhor Na nossa cidade Sabor autêntico Tradição E atendimento excepcional Tudo reunido Em um único lugar Pizza Mania A mania do areia branquense Aguardamos vocês De braços abertos Traga sua família E amigos Para desfrutar De momentos inesquecíveis Conosco E atendimento excepcional E atendimento excepcional Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 nutritivas, além de um departamento recheado de artigos diversos para os seus bichinhos. Visite o Centro Animal Pet Shop em areia branca e grossos e proporcione ao seu pet o melhor. Fala Superconectados, tudo bem com vocês? Aqui na Supernet você encontra a melhor internet da região. Estamos localizados em areia branca RN, Centro. Rua Floriano Peixoto, próximo ao Banco do Brasil. Atendemos outras cidades da Costa Branca, como o Porto do Mangue, Grossos e Carnalbais. Atendimento de qualidade e agilidade. As melhores opções de equipamentos e para nossos clientes. A sua melhor opção de internet da Costa Branca é aqui na Supernet. A primeira egg é aqui na Supernet. Se escreva o mesmo Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço, funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para sua reforma ou construção. S Araújo e Companhia Limitada, há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Tchau. 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 A equipe do Açaí Só do Bom também vai até você com a mesma qualidade. Entre em contato e faça seu pedido. Açaí em área branca é só do bom. Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é do Atlantic Mar Park Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Mar Park Hotel está localizado na praia de Upanema, em areia branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675. Seu carro quebrou ou precisa daquela revisão preventiva? Só a Clinalto tem a confiança de sempre e a qualidade desejada em veículos multimarcas. Nossa equipe está qualificada e preparada para cuidar do seu carro com máxima atenção e qualidade. Em injeção eletrônica, elétrica, alinhamento, câmbios, manual e automático e balanceamento. Na Clinalto Autopeças, garantimos um serviço ágil e eficiente. Para manter o seu carro funcionando em perfeitas condições, traga seu veículo a Clinalto Autopeças e experimente a excelência em serviços automotivos. Na oficina mais tradicional da cidade. Clinalto Autopeças, garantimos um serviço ágil e alinhamento. Clinalto Autopeças, garantimos um serviço ágil e alinhamento. eletrônica atuação requisitada e comprovada em área branca e região que oferece tecnologia avançada equipe qualificada e atendimento personalizado para atender às necessidades de cada projeto visite o nosso escritório ou entre em contato para fazer o seu orçamento de eficiência energética com economia e cuidado com o meio ambiente instalando a sua usina solar vem você também para jlm instalações e serviços dentaires sorrisos com cuidado e modernidade cuide bem do seu sorriso conheça a dentaires clínica odontológica moderna e equipada preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal nosso ambiente acolhedor e aconchegante criado para que você se sinta em casa enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação na dentaires oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência abrangendo diversos serviços na área da odontologia venha nos fazer uma visita de avaliação e descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos dentaires seu sorriso em boas mãos com cuidado modernidade e qualidade agende sua consulta agora mesmo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite Só quem tá feliz joga a mão em cima Contagem agressiva assim, ó Três, dois, um Eu joga a mão em cima, tiro no pé do chão E aí 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 Eu mostro seu talento, rebola E hoje se mostra a vida e sai de que essa amante Mostro seu talento, solta a voz em dia Eu indiquato, indiquato, rebola nesse rabelo É indiquato, indiquato, ai, ai, cara Eu indiquato, indiquato, rebola nesse rabelo Joga a mão em cima e tira o pé do chão, que eu não vou Eu vivi, amorei Chama, chama, caralho, solta Caiu o DJ É de maracujá, congi, capricha, nascer, tá me bem Mostra a vida e sai de que essa amante E hoje se mostra a vida e sai de que essa amante Mostro seu talento, solta a voz Eu indiquato, indiquato, rebola nesse rabelo É indiquato, indiquato, ai, ai, cara Eu indiquato, indiquato, rebola nesse rabelo E eu joga a mão em cima, joga a energia, joga a energia Três, dois, tiro o pé do chão Ele me amou Posso cantar uma música romântica pra vocês? Posso Cês tão no clima de apaixonado, né, hoje? Falar de amor hoje à noite, capitão O que é que tu acha? Não, 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 não A areia branca não quer amor Quem quer putaria gritar, ui Me ajuda, Felipe Ajuda a areia branca Mas é porque eu tô apaixonado, pô Eu queria cantar uma música de amor Ô, Caio, toca aquela música do Alberto Carlos, vai Não, amigo Ai, preto Ai, preto Ai, preto Fala do lago, eu falo pra mim, fala baixinho, eu falo meu nome, eu tô promessando, eu vaciçando, eu já me colar no peito das caixas, sabe que eu tava maçada bem, os caras que tão na moda, eu pego uma vez e agora que é o tempo inteiro, fala pra mim, fala baixinho, eu falo meu nome, eu caí no meio, viu, balança vai beber, Eu sou quem tá feliz, a mão em cima, joga a energia, joga 3, 2, 1 e assim ó Tira o bar, puxa Tira o bar, puxa Tira o bar, puxa Tira o bar, puxa Se tu for educada, compra tu pra tua amiguinha chupou Chupinha, loura, a morena, a pretinha, a branquinha E aqui a areia branca, começou a botarim A areia branca, joga a mão em cima pra G, 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 G Banho de G, bota na pressão, balança assim ó E é só virando o olhinho, balança, balança, balança Felipe, amor Eu não sei te falar, sei o que fazer Tá contando vantagem a Didi Segura tua onda aí, bebê No quarto nós resolve esse papo de prazer Eu quero ser uma louca pirada Se eu não me desafiar, tu vai levar, coloca Ai, nós estamos assustos Ela virando o olhinho e eu só Vai sentando ela pedindo, bota a boca e eu só Vai sentando ela pedindo, bota a boca e eu só E ela virando o olhinho e eu só Vai sentando ela pedindo, bota a boca e eu só Botando, virando o olhinho, eu saiba ser Ela pedindo, bota a boca e eu vou, eu vou Joga no suílio, o quê? Ô Caio, segura aí Essa daqui eu queria oferecer especialmente Aquela pessoa que amanhã não vai trabalhar Só quem não vai trabalhar amanhã levanta a mão Só quem vai beber até de manhã levanta a mão Joga, joga É o Caio DJ O que? A palavra novamente mais quarente De quem tá presente, de quem tá sovinha saliente Fica loucona, joga pra gente Eu já falei assim pra ela O que que aconteceu, Felipe? Eu já falei assim, ó Vamos Herzak, a voz É o Caio DJ É o Caio DJ Aponta pra aquela amiga que não vale nada Aponta pra aquele amigo que não vale nada Põe a ponta, vai Esse aqui é o meu mic do valor Nesse aqui, viu O mic não vale nada, não tô Forcei de F800 No pescoço, cordão Esse é ladrão, esse não me engana Esse é ladrão, esse é Forcei de F800 No pescoço, cordão Esse é ladrão, esse não me engana Gente, eu conheço um bandidinho de longe, viu Quando eu olho pro bandidinho desse aqui Só pelo caminhão do elemento eu já sei Isso é um vagabundo Galera, joga o dedo em cima Aponta assim pra ele E diz mais, mais, mais Esse é ladrão Esse é ladrão Apesfala, esse é ladrão Esse é ladrão Apesfala, esse é ladrão Olhando a nalizão Pra apresentar no anal Com quem nós passa na rua Apesfala, esse é ladrão Esse é ladrão Apesfala, esse é ladrão Eu quero ser do grau, eu quero ser do grau Eu apresento a vocês, querido DJ Só quem é da putaria, joga a mão em cima o quê? O quê? O quê? Joga a mão, cheiro, pego! Só quem tá bebendo levanta o copo, levanta o copo, bota o copo em cima Joga aquela energia maravilhosa do Rio Grande do Norte Joga aquela energia que só areia branca tem Joga, joga Felipe Amor Canta assim, ó Olha a galera safadinha, acho que quer levar esse gelinho Vou te chamar de amor e vou te dar muito E eu só pra ver você quicar, quicar no escurinho Vou de pente alongado e picar de fininho Me chama de amor, pede com carinho De forma que eu gosto, fude o escurinho Ele me fez me usar, baby Me fez me usar, baby Me pega de quarto e vem o jardim De frente ao andar do bigode Se nem assim, tô me melhorar, baby Então me fez me usar, baby Me chama de amor, pede com carinho De forma que eu gosto, fude o escurinho Ele me fez me usar, baby Me fez me usar, baby Me pega de quarto e vem o jardim De frente ao andar do bigode E nem assim, tô me melhorar, baby Tô me fez me usar, baby Joga na pressão, balança, vai Ele me fez me usar, baby Só quem tá feliz dá um gritinho Cadê o gritinho das solteiras, hein? Cadê o gritinho dos casados? Vários casados na putaria aí, ó Com a bolsa da mulher no pescoço, né? Tá combinando com o look aí a bolsa Aquele jeitão, tá parecendo o capitão A bolsa é igual, ó A bolsa é igual do capitão Vários casados, viu, Caleb? Tá vendo? A gente não é festa de solteiro, não A gente é festa de casado também Tudo comprometido, né? Com a putaria Cadê o gritinho de quem é? Da putaria, sim, ó E areia branca Joga a mão e se me tira o pé Canta assim, ó Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Eu tô quer, tô quer casamento Mas eu quero pra chorada Nada com pra certinha Joga na pressão Não tô valendo Eu tô quer, tô quer casamento Mas eu quero pra chorada Nada com pra certinha A galera do Tik Tok é assim, ó Eu sou botada Nas cachorras Botada Nas safadinhas Só nas putas Nas putarias E eu sou botada Nas cachorras Botada Nas safadinhas Só nas putas 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 E eu sou botada Nas cachorras E eu sou botada Nas safadinhas E eu sou nas putas Nas putas Nas putarias E a cia joga a mão em cima Joga a energia Só quem é Só quem é Da putaria E a cia vai E eu sou Deu No barro Deu 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 Me Deu 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 Eu sou da putaria Eu tô catuca casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra certinha Joga na pressão Cada mara esqueceu Eu sou da putaria Não tô valendo Eu tô catuca casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra certinha Joga vai beber Eu tô botada nas cachorras Botada nas cêperdinha Só nas putas Botada nas cêperdinha Só nas putas Botada nas cêperdinha Putas Putas Putarias Só nas putas Botada nas cêperdinha Só nas putas Nas putas Nas putarias Só quem vai beijar na boca do capitão Joga a mão em cima Eu quero que... Tira o pé Joga na pressão Não caiu de jeito Só quem gosta de ficar até de manhã na putaria, hein? Imagina fazendo aquele lovezinho até de manhã Branca Joga a mão Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Chega jogando sutiã Eu disse, ah, ah, ah Eu love gostosinho, safadinho, vai, vai Bora até de manhã na putaria Ou não bora Chama o bacalho de Tchê Pra que tu fizes de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim E brinda a balada Joga a mão em cima e diz Tu vai, mas sempre volta Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha, vai Eu jogo o quê? O quê? O quê? Ah, 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 ah Eu tô pedindo o bota e eu voltando Quartãozinho Não vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, tira a calcinha, safadinha, a gente guarda de manhã Balança vai, balança, balança Joga a mão na frente num passeio do braga E a funk do bota e eu, mó no ienes E eu, não bagalda, eu falo assim E o branco assim, ó Pra que tu fizes? Pra quê, hein? Se vai ser sempre assim Viva na balada, joga na pressão e diz Eu tô da folgosa, a gente faz, te dou o love que E é gostosinho, safadinho, vai, chama o que? E eu tô aqui no blog, eu boto no bar e até de manhã Não tem gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai, até de manhã Chama da pressão Vai, bi, ensina aí, vai Passi do brega-funk Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Felipe Só quem gosta da putaria dá um gritinho, vai Eu queria apresentar a vocês o baile do Caio DJ, viu? Joga aquela energia e diz assim, ó Vai, Caio DJ Vai, Caio DJ E o quê? 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 Olha aí a Branca O Capitão andou Joga na pressão, vai O Capitão vai te pegar O Capitão vai te pegar O Capitão vai te pegar 前imiza O Capitão vai te pegar Joga a mão em cima, habe a branca e tira o pé Joga aquela vibe maravilhosa Mão em cima e energia Vai começar o baile do Caio DJ Areia Branca, viu? Chama com aquela mão E assim, ó... Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o R7, vai voltar a caixa E assim o quê? Que ela veio quiete Baile de favela, hein? E o amorinho é... Baile de favela, hein? E o capitão é... Eu só quem tá feliz Eu tiro o pé do chão Tchê, 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 tchê Cadê as louquinhas de areia branca? Cadê as louquinhas? Só as louquinhas, tchê plantão, vai E o немного Oaaaio Mão Dua Dá uma caixadinha Tchê, Não Vc tá soltinha Tá louca, hein? Oigation É Dave nessa porra! 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 Aranha Branca vocês gostam mais! É Dave nessa porra! 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 1, 2, 3, uh My baby don't mess around me Cause she loves me so And this I know for sure Like does she really want her But can't stand to see me walk out the door Don't try to fight the feeling Cause the thought alone is killing me right now Come on. Ones and on, 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 on. Ones and on, on, on. Só quem tá feliz faz barulho Cês tão cansado, tão? Muito menos eu, viu? Ô Caio, bota um reggae aí, um reggae, vai Canta comigo assim, ó Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair E eu sai da noite, vai, deixa o bar e segue Faz que falta de sorte E eu várias funda no lugar, mas nada aqui, hein boy E eu só ganho fundo do olho E eu já sei que ganho a paz, como tu faz Te apresentar, vai, deixa o bar e segue E eu descendo no mundo, eu faço com errado Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu aproveito e me leva pra tua casa Eu não quero prazer E eu já me conformo, é que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilo, a brisa é lá, me enxagou Não liga a outra, joga a mão e diz o quê? E essa bebê, cara, é forte, ela me deu E ela não quer mais amor, só quer dinheiro E eu pensava que tá desconsiderando como é assim, ó E essa bebê, cara, é forte, ela me deu E ela não quer mais amor, só quer dinheiro E eu chamo a barrigu do seu coração E eu fico com o tesão, eu perdi o cargão E eu disse, vai, vai, o DJ Ela não vai me ligar, me chama pra sair E eu saio da noite e vai, deixa o baile E eu falo daquilo e ela era sal E aquela rama forrado E ela disse que quer conhecer o portal Me ensinou o valor, do estilo batim assim, ó E essa bebê tá desconsiderando E a nega é o quê? E ela não quer mais amor, só quer dinheiro E essa bebê, cara, é forte, ela me deu E a nega é o coração de gel E essa bebê, cara, é forte, ela me deu E ela não quer mais amor Vai, Caleb, relaxa Bota não passando reggae Essa bicha tá desconsiderando o negócio Um beijão pra você e pra sua amiga, viu Tô esperando vocês no camarim pra gente bater uma foto Tá bom? Já Elas duas ali, ó Eu lancei uma música nova com Gustavo Pioto O nome da música é Cama e Brasa Vocês conhecem, conhecem Joga a mão em cima pra ficar bonita A areia branca assim, ó Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Solta a voz Peraí, caiu não Eu caía Porque daqui pra frente E aqui do seu corpo eu não sou Esquece Joga na pregação Se caso me liga de madrugada E o lugar pra fazer besteira Olha, se caso me liga de madrugada E o lugar pra fazer besteira Porque se a cama em Brasa É meu coração que Só quem já superou um amor sem futuro Joga a mão em cima Toma uma dose, vai Vai, vai, vai Canta comigo assim, ó Você me liga de madrugada pra amar Sua carência E me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na maldita Peraí Caiu não? Caiu É que aqui do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece Segue em frente Olha, se caso me liga de madrugada E eu com a voz safada Louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar Agora porque se a cama em Brasa É meu coração que se queira Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar Água porque se a cama em Brasa É meu coração que se queira E essa pra dançar, gatinho Balança, vai Balança Areia grana Gustavo Mioli, beijo em Camorim Fui Amiga de madrugada Você me liga De madrugada Pra matar sua carência Em me enganar Você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí Caiu não? Eu caía Porque daqui pra frente E aqui do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue Joga a mão em cima e diz o que Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar Água porque se a cama em Brasa É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira Eu no seu corpo eu vou jogar Porque se a cama em Brasa É meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto Contra golpes amorosos Contra golpes amorosos E essa música aqui ó Quem caso de solidão não escuta ela Faz assim ó Em caso de solidão Eu quero ficar perto E até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência E o meu conhecimento é minha distração Pois a... E eu adivinho sem ninguém ter me contado E o meu rádio relógio mostra o tempo errado A perto... A perto... Abreia branca Abreia branca Abreia branca Abreia branca Eu tô noveno cachaça E o meu rádio relógio mostra o tempo errado Em caso de solidão E o meu rádio relógio mostra o tempo errado Joga a mão e se me tira o pé do chão Eu gosto do meu quarto Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei E o medo mora perto das ideias do lugar E outras coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Olha que eu falo os meus abrates Acerto os meus pecados Ninguém pergunta Mas depois que eu já paguei Eu vejo um filme em fase Eu imagino casas Depois eu já nem lembro Do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda no meu celular Não vou usar E eu compro aparelhos que eu não sei usar Mas já comprei E eu disse, bota Bota na peça E o ferrinha Caio de ti Chama a senhora E as vezes na preguiça Na areia no feitiça O quanto mais eu mexo Mais me afanda em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Deu coisas que eu sei As noites ficam claras no raia do dia Deu coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Olha que coisas que eu sei As noites ficam claras no raia do dia Deu coisas que eu sei São coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Aí o DJ É 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 o DJ O que é isso? Quem me dá pra cê fica sentando a piroca no marginal Ela faz o rouca, cê Joga a mão e se me tira o pé do chão Ela faz o rouca, cê Ela faz o rouca, cê Ela faz o rouca, cê Não tem pena da piriquita, pé de compulsão Não tem pena da piriquita, pé de compulsão Canta comigo assim Tanto raio que explodou Parecia a tempestade Tanto raio que explodou Só que a cacarim 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 E eu não fez bronze de fitinho Olha de pila pra salvar Fez bronze de fitinho Que, que, que Da, 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 doa, doa E te sone para o que me fazão Todas as suas mãos, todas as suas mãos Todas as suas mãos, todas as suas mãos Toda a tua putaria, toda a tua putaria 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 Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Eu adoro quando eu mete o louco e o bebe Eu adoro quando ela mete o louco e o bebe Que areia branca é bom demais E ele tá virando a mão aqui E esse chata-fá Felipe Balança, balança Eu não caio de tio Não é meu capitão Vai começar o repertório novo Tu tem uma cara de quem vai Tu tem a vida Se olhar é um caminho Sem caída Aria branca Sabe muito, sabe muito Eu sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida Eu amaria no silão Cada golpe de batim Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Tá jogando safadinha Pro melhor Eu sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida Eu amaria no silão Eu sentando, ela vem por cima Mamando, ela vem Eu não jogando Só quem tá feliz Eu joga a mão E tira o pé Tira o pé do chão O seu cara de quem vai Tu tem a vida O seu olhar é um caminho Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída E eu sentando, ela vem por cima E eu não jogando Tu tem, tu tem, tu tem Eu tenho a cara de quem vai Fuder minha vida O seu olhar é um caminho Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída Não sei caída O seu corpo é um caminho Se eu tenho a cara de quem vai Fuder minha vida O seu olhar é um caminho Sem caída O seu corpo é um caminho Sem caída Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Eu tô lá de capitão, viu? Aí o DJ Chama nos tecladinhos, olha, Caio Paz, fiquei sabendo que tá rolando uma fofoca aqui em areia branca Porque sabendo que tem uma pessoa que comenta com uma A outra comenta pra outra Bora saber se vocês tão sabendo essa história, Caleb E assim, ó, Mariana falou pra Juliana Eu quero que a batada é bruta na sua cadeira Bandido Vamos com carinha de neném Que depois que senta o pupo, tu não quer sentar pra ninguém O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Mas com carinha de neném Tu fode, fode, vem tu fode Bandi, bandi Tu fode Tu fode Bandido Respeita o capitão, papai, viu? Tchau 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 Viu o beijo da dor, tá pura maldade Mãe dela, amém, mãe dela, amém Outra filha é bandida que faz sacana Saiu passando e dá só chega mais tarde E só chega mais tarde E o que é que ela quer? E o que é que ela quer? E o novinha que acerta pros cria Sou uma gostosa, vida delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Senta Senta Toma, toma Toma, toma Senta Joga um copo em cima e toma uma dose, areia branca Felipe Uma salva de palmas pro Caio DJ Enche o copo aí, enche Todo mundo enchendo o copo Pra beber naquele momento de sofrimento Só quem tá com saudade de quem não presta Dá um gritinho aí Tem gente que chega só pra confundir a cabeça da gente Sabia, Caleb? Tem aquela pessoa que olha pra você e diz Eu não te quero Só que do nada ela te beija Já pensou que coisa louca? Aí do nada apareceu essa música E a areia branca canta comigo assim Olha que teus sinais tão confundindo E o dedo nega Seu dedo nega, mas a boca dá Quando me põe, quando me põe Quando a sua língua deixa a minha Canta forte, vai E o teu cinto Teu dedo nega, mas a boca dá certeza Quando me põe, quando a sua língua deixa a minha Língua Chama na pressão Eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro e se virar E se me passa e me deixa sem graça Eu não passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tô me quieto, só não abre E o joga a mão Eu sim Nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas a boca dá certeza Quando me põe, quando a sua língua deixa a minha Canta forte, vai Eu sim Nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas a boca dá certeza Quando me põe, quando me põe, quando me põe E assim é o quê? Tu passa, não fala, hein? Meu, tu passa, não fala mais, olha, não Deixando a vontade de sentir teu corpo Eu sei que tu me quer, tu só não abre E eu joga a mão, meu Deus, sim Mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando essa língua balança Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando essa língua deixa minha vida Chama a mão Balança, balança Balança, balança Areia Branca Só quem tá bebendo levanta o copo e brinda É um banho de cachaceiro, Caio Olha que coisa linda É um banho de cachorra E assim é o quê? E é só de chegar atrás de aduna, favelas, viranhas, miganhas e a bunda balança Fica ciente que a 5 promissas devem falar de aliança Os heróis do 5 que já tá poucando e a noite é uma criança Quem me viu mentir se tem falta montagem, tudo mais é semelhante Tudo mais é semelhante, tudo mais é semelhante É doce mola diferente, é doce litro transparente Doce mil pra gastar sua condolência, não sei E é doce garrafa de uís, doce bar, doce doce É doce piranha jogando no barilho E é doce mola diferente, é doce litro transparente Doce mil pra gastar sua condolência E é doce garrafa de uís, doce bar, doce doce É doce piranha jogando no barilho Ela é vinte da condição que a da pia se derrubar Que a onda toca a chance é que a da pia se assina Ela é vinte da condição que a da pia se derrubar Que a onda toca a chance é que a da pia se assina Chama na pração, bá! E assim o que? Na copa da fofoca, me mandando na lua Na badona de carras, pra quando eu posso voltar Eu vivo na gandaia, então eu se enludo Me vei toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra das, perutoras putas Não nasce pra casa, nasce pra das, perutoras putas Eu nasci pra casar, eu nasci pra casar, eu nasci pra casar Eu calado e eu pitou, viu? DJ, DJ! DJ, 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 DJ! DJ, 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 DJ! DJ, 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 DJ! E eu disse Aí me beijou E falou de amor E só se acertou quando me veio Nossa gata de boca Nossa, nossa Olha, droga Você é esse, ó O que eu vou falar, minha, não Não garantia do que Tinha razão Pelo assento da garra Tava tudo certo Pra quem mexeu no coração Pra quem tem Pra brincar Pra usar Só quem superou Solta a voz assim, ó E aí me beijou E falou de amor E só se acertou Quando me pensou E eu disse Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se acertou quando me viu E eu disse Bota, bota, bota Felipe Tá chegando o carnaval, viu? Eu discrei Eu disse Bota, bomba Segura o bachinho, segura o bachinho Acabou o São João, viu? Tá chegando o carnaval O carnaval é vral, vral, vral O carnaval é vral, vral, vral Ela fala que eu não preesto, viu? Ela fala que eu não preesto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não tô Ela fala que eu não preesto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não tô Isso aqui, eu tentava ir com a Ciela, falou o carinho de mim o quê? Ocoma nenhuma vota para eu forrar Ocoma nenhuma vota para eu forrar Ocoma nenhuma vota para eu forrar Quem pensará não ser impício, querendo me envolver Joga a mão em cima e tira o pé do chão Porra, nem rola, tudo apaga Porra, nem rola, tudo trabalha Porra, nem rola, tudo trabalha Sim, ó Eu gosto da cachorra Na minha vida é putaria que eu não tô Na minha vida é putaria que eu não tô Eu só que ontem eu tava em casa e ela falou Quero ouvir o quê? Porra, nem rola, tudo trabalha 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 Eu não sabia que eu sempre suguei Eu vou me envolver Mas vou em casa e pra ter você Joga a mão em cima e tira o pé do chão Vai, vai Porra, nem rola, tudo trabalha 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 Vai, vai Olha, vai Subiu 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 E onde se joga na braça? Só as meninas que tem talento Só as que tem talento Joga a mão em cima e faz assim Eu sou menino puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Tchau, tchau Eu sou menino puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Eu disse no bailão Caleb, capitão E o que, o que, o que? Vina gostosa no beat Negócio, rebola no pincanita Cuta batida Cunada, lapim Tançarina A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Nós dois aqui dentro Muito obrigado, areia branca Por mim eu ficava com vocês até de manhã, mas só que tem horário, né? Cadê o pessoal da organização? É até que horas, amiga? Até uma? Que horas são? Um e um agora, pô, dez minutos, não custa nada Quinze minutinhos custa alguma coisa, Cadê? Quarenta minutinhos, né? Eu não vou embora E o quê? Eu não vou embora Pode fazer ou não pode? Pode não? Ai é? Deus me livre Gente, queria muito fazer, mas disseram que se eu fizer eu vou preso E amanhã eu tô um show Tem alguma advogada aí? Tô brincando, tô brincando Tem alguma mesa pra gente ficar aí depois pro after? Muito obrigado pela noite maravilhosa que vocês proporcionaram pra gente A energia de areia branca é maravilhosa, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um Quem for pro after chama a gente Que a gente tá por aqui, tá certo? E pra finalizar daquele jeito Chama vai cair o DJ Joga a mão em cima e diz Ele tem a cor Joga a mão em cima e tira o pé do chão Jê, 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 jê Sol de gelo, mas a rapa é quente, carinha que vem, mas ainda sempre... Se abaixa eu não convém nem, e ela é branca assim ó Olha a peçaria dela, muito gostaria, ela eu vou até bater palma Barrapa dela, olha a peçaria dela muito gostaria, ela eu vou até bater palma Barrapa dela, pecha, 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 cara, pecha, cara, pecha, cara, na boca, pecha, pecha Cê tá com ela, cê tá com ela Cê tá solteiro, não tá caindo Eu não quero nada de mim Eu não quero o bairro, eu não quero o bairro Eu não quero o bairro Ação de gelo, passa a rapa Quente no linha de bebida, mais ainda assim Vou se apaixona por um menino Eu não quero o quê Olha a petaria dela Muito gostaria Ela eu vou até bater palmas Joga a mão pra rapa dela Olha a petaria dela Eu sou muito doidos assim Ela eu vou até bater palma Gelosinha Barraba dela Eu vou até bater palma Barraba Eu vou até bater palma Fla me muita Eu vou na frente, joga tudo, vai Ano passado eu tava aqui E o Felipe Maria Branca Ei, ele tem que realizar meu sonho e dançar, toca o trompete Pode tocar o trompete de novo, pode Tu toca o trompete, vai que a DJ Tô perdida no baile Porque ela nem soa, porque ela nem soa E o café levante daqui, faz sacan Saiu com as amigas, só chega Ela só chega que horas, hein? E o que ela quer? E o novinha quer sentar pros cria E o gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Senta Senta E o toma, toma Toma, 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 toma O que? Senta E o velho frita, tapa na rama na hora que eu quero E o toma, toma, toma Toma, 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 toma Felipe Muito obrigado Essa novia quer acertar Perdida no baritá Pura O pai dela nem so O pai dela Levante daqui Passar Passar Chega mais Joga em cima Joga na pração E o que, e o que? O que ela quer? O que ela quer? O meu navinha quer sentar pros gris E o gostosa toda delicia Amanhecer o dia E ela só quer sentar 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 Ela pede pro cria Ela tapa na rapa Na hora que ela quer Sentar E o toma, 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 toma Tome o que? Sentar Ela pede pro cria Ela tapa na rapa Na hora que ela quer Sentar E o toma, 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 toma Toco trompete o que? Area branca Felipe Padre aqui, todo mundo da minha CIA, tô professor deles aqui, ó. Um beijão, viu, gente? E pra finalizar daquele jeito, chama Caleb. Muito obrigado, um beijão pra vocês. Até a próxima, viu? Pode ficar aqui, fica aqui com a gente. Vocês estão prontas, crianças? Joga a mão e se mentira o pé do chão. E eu vou com uma saudade. É de maracujá com gi, capricha na sentada, e o quê? Eu mostro a habilidade que é essa. Eu mostro o seu talento, ela lá. E eu disse, mostro a habilidade que é essa, a batem. Mostro o seu talento, joga a mão e diz... De quatro, de quatro, é bola desse rabelo. De quatro, de quatro. Ai, ai, caralho. De quatro, de mato, é bola desse rabelo. E a areia branca, joga a mão e se mentira o pé do chão. Potência, Felipe. É o meu capitão, oi. E tem maracujá com gi, capricha na sentada, véi. Eu mostro a habilidade que é essa, mostro a habilidade, vai. E ele se mostra a habilidade que essa alma tem Mostra o seu momento, eu tô abandonando Ela se me corta, me corta, rebola nesse rap, ela se me corta, me corta Ela se me corta, me corta, me corta, rebola nesse rap, ela se me corta Só quem tá feliz, eu joga a mão em cima, eu joga a energia maravilhosa De areia branca, Rio Grande do Norte 1, 2, 3, 2, tiro o bar do Jesse Felipe Apresentamos o Cintro Animal Pet Shop O local ideal para cuidar do seu querido pet em areia branca e grossos Com serviços de atendimento veterinário excepcional Até banho e tosa de alta qualidade Medicações confiáveis, vacinas e uma seleção completa de rações nutritivas Além de um departamento recheado de artigos diversos para os seus bichinhos Visite o Centro Animal Pet Shop em areia branca e grossos e proporcione ao seu pet o melhor Fala Super Conectados, tudo bem com vocês? Aqui na Supernet você encontra a melhor internet da região Estamos localizados em areia branca RN, Centro Rua Floriano Peixoto, próximo ao Banco do Brasil Atendemos outras cidades da Costa Branca, como o Porto do Mangue Grossos e Carnalbais Atendimento de qualidade e agilidade As melhores opções de equipamentos e para nossos clientes A sua melhor opção de internet da Costa Branca é aqui na Supernet Atendimento de qualidade e agilidade Visitando um parceiro especial do Canal Areia Branca A loja S Araújo, que agora está com um novo espaço Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para sua reforma ou construção S Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos, servindo bem para servir sempre Oi, 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 olha isso, está chegando Somos a número um no ramo das pizzas Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e faladar Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade, sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional, tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense, aguardamos vocês de braços abertos, traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. E aí gente, gostaram do show do Felipe Amorim? Pois é, um show muito pirotécnico, podemos dizer assim, um show de cores e luzes que agradou em cheio, principalmente as crianças, aos adolescentes que adoraram e lotaram aqui o Largo do Geraldo da Cruz. Mas, se você ainda está aí com a gente, continua compartilhando, deixa o like, que a gente a qualquer momento vamos entrar ao vivo, direto do Camarim, uma entrevista aí com o João Paulo e com o Felipe Amorim. Fica por aí, não sai não, porque ainda vamos ter aqui o Felipe Amorim ao vivo, dentro de poucos instantes, direto do Camarim. Então, amanhã à noite promete, né? Vamos fazer um resumo do que aconteceu hoje, né? Chicabana, né? Kiko fez o circuito Pôr do Sol, foi uma tarde muito bacana, muito legal, que encerrou lá no Santuário. Tivemos o Lee, o Lee Herbert Rodrigues, né? E agora esse show, né? A terceira vez, né? Que o grande Felipe Amorim pinta em terras areia branquense, né? E amanhã? Amanhã vai ser outra noite, já com aquele gostinho de quero mais. Pois é, amanhã teremos, vai começar com ele, né? O grande Fran Rodrigues. E aí, o show mais aguardado dessa festa, né? Todos muito bons, muito bacana, mas o Wesley Safadão, que pra muitos diz que é a primeira vez, mas ele esteve aqui com garota safada, hein? No Micareia. Quem é que lembra disso? Eu estava lá. Eu sou testemunho ocular. Eu estava lá também prestigiando e gravando tudo, né? Pois é, já através da Focalize Video Produções. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro amigo Leonardo. Gente, você que está aí ainda acordado, a alta zona da madrugada já, o meu amigo Leonardo, da JLM Instalações e Serviços, faz aí a sua energia solar. Vale a pena, viu? Mas vale a pena mesmo. Um abraço aí pra toda a galera que está sintonizada com a gente, né? JLM Instalações e Serviços Elétricos, hein? Grande abraço pra o Leonardo, pra sua esposa, pra toda a equipe, né? E claro, também quero mandar um abraço pra galera do Açaí Só do Bom. Esse é top de verdade, né? Também a minha amiga Nara, da Império Formen. O meu amigo Luciano Davi, aí da Oneship Estaleiros, gente. Primeira de área branca, hein? E área branca para o mundo, né? Pois é, investindo na economia, gerando emprego e renda, o grande Oneship. Também supermercado, show de preço, posto Costa Branca, entre e vista-se. Um abraço também pro meu amigo Edmar, da Baby Biscuit. É isso aí, hein? Ele e sua esposa, com certeza, estão assistindo a gente, né? A Patrícia, aquele abraço, né, Patrícia? Obrigado aí pela carona. A Bruna também está aí acordada ainda, Bruna, assistindo a gente. E toda a galera que está nos assistindo, deixando pra gente aí aquele like, como diz o Moisés Leonês, naquele like maroto, né? Mas vamos a outro breakzinho, bem rapidinho, em nome também do meu amigo, grande veterinário aí, o Adamastô, né? Centro Animal Pet Shop, com a gente. Gente, olha aqui, ó, Social Motors e Amarra, o nosso estúdio móvel. Muito obrigado a Social Motors e Amarra, esse grande container aqui, né, que é marcando presença em Área Branca e o canal Área Branca fazendo mais um ano história nessa grande festa de agosto, né? A festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Amanhã, como eu já falei, tem aí o Fran Rodrigues, ele, né, o grande Wesley Safadão, o grande Giannino Alencar, mas não acaba amanhã, né? A festa só acaba na sexta, aliás, na terça, né, dia 15, com a profissão marítima, que vamos transmitir, a terrestre e a missa de encerramento, tá? Tudo isso também com apoio muito importante do Parque Santa Luzia, também com a gente sempre aí, Atlantic Mapa, Parque Hotel, que comemora o Dia dos Pais, tá? Então vamos lá, vamos a um breakzinho bem rapidinho, quando a gente voltar já com a entrevista aí com o grande Felipe Amorim. Não vai dormir não, hein? Fica esperando que a gente volta num instantinho. Não vai dormir não, hein? Fica esperando que a gente volta num instantinho. Fica esperando que a gente volta num instantinho. Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mapa Parque Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Mapa Parque Hotel está localizado na praia de Upanema, em Areia Branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vem ficar na moda na loja Entrevista-se. Aqui é moda para toda a família arrasar no look. Para todas as estações do ano. Na loja Entrevista-se você encontra variedade e qualidade em moda masculina, feminina e infantil. Com os melhores preços e tradição de sempre. Aqui seu pagamento à vista no débito ou no Pix Garante 10% de desconto É mais economia para você Visite nossa loja, entrevista-se E fique à vontade para experimentar o seu look Na Drogaria Amorim você encontra os melhores preços e o melhor atendimento Com ofertas semanais para você economizar A Drogaria Amorim faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento com programas e benefícios em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite, compare e comprove todas as nossas ofertas Drogaria Amorim, a dose certa para a sua saúde E aí, você está acordado ainda nos acompanhando Pelo canal 152, Supernet Telecom, TCM E claro, também no nosso canal lá no YouTube Se você não é inscrito ainda, se inscreve, gente Precisamos que você se inscreva no canal e deixe seu like Tá bom? É muito importante para que a gente continue batalhando Para crescermos mais Claro, tudo isso com o seu apoio, né? E desde já agradecer a audiência A todos que estão sintonizados Aos nossos parceiros, né? Mais uma vez, nosso muito obrigado A Drogaria Amorim, a dose certa para a sua saúde Pizza Mania, a número 1 da cidade A Clínica Dentares, S Araújo e Companhia Limitada Supermercado, show de preço Carro do Shopping, meu amigo Ranieri Que todo ano marca aquela presença, né? É no dia do Peregrino, né? Lá no dia 15 Esse ano ele vai servir almoço para a galera, viu? Atlantic Mar Parque Hotel Olha aqui, tá só um pouquinho Tá descarregando Segura aqui, segura aqui Aí, agora sim Chegou, beleza? Chegou Então, é isso aí, gente Tudo ao vivo é desse jeito, né? Então, é isso aí A qualquer momento, aguardando o João Paulo Para entrarmos ao vivo Para a gente coroar, né? Esse dia muito especial Aqui na festa de Nossa Senhora dos Navegantes É a nossa festa de agosto, né? Para você que está de longe Olha Vai lá Deixa aquela foto bacana Marca o canal Aria Branca Arroba canal Aria Branca lá no Instagram E a gente vai repostar, tá? Mega gráfica também com a gente Fotocenter Meu amigo Ribamar, Laudetânia Toda essa equipe maravilhosa, né? É Oneship Estaleiro Grande Luciano Davi Minha amiga Sibeli Parque Santa Luzia Também apoiando o nosso trabalho, tá? Lembrar Que hoje à noite, né? Teremos É Abrindo à noite Ele Fran Rodrigues, né? Que cantou ontem com A nossa queridíssima Rainha do forró Eliane, né? Foi um showzaço, né? Posto Costa Branca, gente Todo dia tem café da manhã Sabe o service, hein? E à noite tem aquele jantar Bem bacana, tá? S. Araújo e Companhia Limitada Há mais de 70 anos Servindo bem Para servir sempre, né? Então é isso À noite eu falei que começa com O grande Fran Rodrigues Em seguida tem ele O grande Wesley Safadão Por volta das 23 horas, né? E a partir da 1 da manhã Para coroar, para fechar Giannino Elencar, né? Giannino que é o nosso vizinho aqui de Mossoró Mas um cara muito legal Que canta muito E se você está precisando fazer aquela festa legal Precisando de salgados Top salgado, gente A minha amiga Dourinha O meu amigo Alex Muito obrigado aí, hein? Pela força Pelo carinho da audiência Artec Também fazendo tudo com arte E é isso Dia 15 Vamos começar por volta das 13 horas Transmitindo A procissão Marítima Em seguida Teremos a nossa Procissão terrestre E aí A partir das 18 18 e 30 Teremos aí a nossa Missa De encerramento Direto do Centro Juvenil Tá? Mais uma vez Quero aqui agradecer Ao nosso estúdio móvel, né? Social Motors Iamarra A pessoa do Érico, né? É... Diretor Lá da Social Motors Iamarra Algum recadinho aí, Renato? Ninguém falou nada Ninguém disse nada Por enquanto A câmara Como é que está por lá? Se movimentando Tá parada Então ainda aguardando aqui O sinal verde Pra que a gente possa se despedir Nessa noite, né? Noite, madrugada já É Instituto Dantas Monteiros Também com a gente Um abraço aí pra toda a galera Lá do Instituto Dantas Monteiro Meu amigo Darliano Produções, hein? Valeu, Darliano Muito obrigado, meu irmão Obrigado mesmo aí Por toda a força Por acreditar O nosso canal Olha a Branca, né? É Santelma e a Galega Também estão com a gente Alguma coisa aí? Nada, nada Então, gente Vamos a um breve intervalo novamente Porque O Renatinho tá no ponto aí Vamos rever a entrevista Da Rosana Starlight Aí com Kiko Chicabana Vamos aí Vamos passar ela E depois com a Schneider, né? Já A Schneider Que todos os dias Tá aqui, né? Uma figura humana Maravilhosa Da cidade de Moçoró Que acompanha as festas De toda a região, né? Ele que é um influencer Moçoróense Vamos aí com Imagens e entrevista Do nosso Rosana Starlight Olá pessoal Estamos aqui com ele O cantor Kiko da banda Chicabana E o canal Aria Branca Vem aqui conversar Um pouquinho com ele E aí, meu querido O que você está achando Desse momento, né? Reviver os carnavais Aqui na cidade, né? Que você sempre estava presente Aqui nos Arrastões Boa tarde O povo de Aria Branca Toda a região Que veio pra cá Hoje Pra festejar Essa festa maravilhosa Chicabana Que já tem uma história Muito bacana Aqui com a Aria Branca Estamos voltando A fazer festa Aqui na cidade Pra nós É uma satisfação imensa Poder estar fazendo A alegria desse povo E espero Fazer um grande show Pra que a galera Possa curtir bastante Essa tarde maravilhosa É isso aí O Kiko Ele é muito amado Aqui na cidade Da Aria Branca Com a banda dele Muita gente bacana Bonita Veio prestigiar E o que é Esse recadinho gostoso Esse feedback Que você dá Para os seus fãs Primeiro eu quero agradecer A todo esse povo De Aria Branca Da região Que está aqui também A gente sempre Que chega no Rio Grande do Norte É super bem recebido E tenho certeza Que hoje vai ser Muito legal Muito bacana Estar revivendo Esse momento aqui A Aria Branca Pra nós Vai ser sensacional E tenho certeza Que o povo Também vai gostar demais É isso aí Ô Kiko Desculpa eu abusar Assim né Mas Qual música Você canta Assim que você vê Aqui a cara Da cidade da Aria Branca Para os seus fãs Sem dúvida O repertório da Chicabana É um repertório Bastante diversificado Mas Uma música que marca Tanto nossa história Quanto o povo de Aria Branca O povo do Brasil É a música Eu quero só você Que a gente vai tocar Daqui a pouquinho Pra essa galera maravilhosa É isso aí Kiko Muito obrigado O canal Aria Branca Agradece Essa sua simpatia Essa recepção maravilhosa Da banda de vocês Continue sempre assim E manda um beijão E manda um beijão aí Pra quem tá nos assistindo Ao vivo no canal Aria Branca Beijão pra toda a galera Aí do canal Aria Branca Tamo junto Muito obrigado a vocês Do canal Aria Branca Valeu Muito obrigado Por essa parceria Tamo junto É isso aí Estamos aqui com ela Com a Sinaide Que não perdeu Uma noite Foi de festa E aí Gente Isso mesmo Todo dia Indo e vindo Fazendo esse Translado Mostra a Aria Branca Que eu amo É uma cidade Que é do meu coração E aí tá gostando Dos eventos Das festas Dos fojos Dos babados Amando Estava torcendo muito Pela volta das festas Do mês de agosto A festa de agosto Aqui de Aria Branca Que eu amo Estar por aqui Passei vários carnavais Várias festas De agosto E agora retornando E hoje vamos dançar muito Com o Chica Avana Né amiga É o Kiko Vem aí Dando nome Né E me diz uma coisa É Você ainda vai vir Pra todos os dias Ainda tem Wesley Né amanhã Isso mesmo Hoje eu já vim Já trouxe a malinha Porque eu troco de roupa Por aqui Depois eu volto Pro mostro Mas amanhã Estou de volta Mas terça eu venho Pra procissão também Minha mãe quer vir Pra procissão Aí eu venho com ela Pra marítima E pra terrestre Muito bem Quem está em casa Que ainda não veio Faz o convite Para esse pessoal Isso mesmo A gente corre aqui Que vai começar Daqui a pouco Tem Kiko À noite tem Filipe Amorim Amanhã tem Wesley Então tem muita coisa boa Ainda aqui A Areia Branca E na terça-feira Tem a procissão marítima Na Associação dos Navegantes Também Desde já Convida Isso mesmo É uma ótima oportunidade A procissão é lindíssima A procissão dos navegantes A procissão marítima É uma coisa assim Como a gente diz De Herbert Richard De novela mexicana Estão todos convidados Quatro horas da tarde Isso Às quatro horas E é isso aí pessoal Canal Areia Branca Fazendo a cobertura Tudo feito especialmente Pra você que nos assiste Beijo Obrigado amor De nada meu amor Na drogaria Amorim Você encontra os melhores preços E o melhor atendimento Com ofertas semanais Para você economizar A drogaria Amorim Faz parte da rede Unifarma Faça o seu tratamento Com programas E benefícios Em medicamentos E garanta descontos exclusivos Visite Compare Comprove Todas as nossas ofertas Drogaria Amorim A dose certa para a sua saúde Nosso açaí é só do bom E o melhor Promoção garantida Toda quinta-feira Sem falar no preço justo Todos os dias Só no açaí só do bom Você encontra O queridinho da galera Com a melhor companhia Aquele creme saboroso Complementos para todos os gostos Nosso espaço está aberto Para receber sua visita Vem conferir A equipe do açaí só do bom Também vai até você Com a mesma qualidade Entre em contato E faça seu pedido Açaí em área branca É só do bom Seu carro quebrou? Ou precisa daquela revisão preventiva? Só a Clean Auto tem a confiança de sempre E a qualidade desejada em veículos multimarcas Nossa equipe está qualificada e preparada Para cuidar do seu carro com máxima atenção e qualidade Em injeção eletrônica, elétrica, alinhamento, câmbios, manual e automático e balanceamento Na Clean Auto Auto Peças garantimos um serviço ágil e eficiente Para manter o seu carro funcionando em perfeitas condições Traga seu veículo a Clean Auto Auto Peças E experimente a excelência em serviços automotivos Na oficina mais tradicional da cidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conheça JLM Instalações e Serviços Empresa pioneira em soluções elétricas E sistemas de segurança eletrônica Atuação requisitada e comprovada em área branca e região Que oferece tecnologia avançada Equipe qualificada E atendimento personalizado Para atender as necessidades de cada projeto Visite o nosso escritório Ou entre em contato Para fazer o seu orçamento de eficiência energética Com economia e cuidado com o meio ambiente Instalando a sua usina solar Vem você também para JLM Instalações e Serviços DENTAIRES DENTAIRES Sorrisos com cuidado e modernidade Cuide bem do seu sorriso Conheça a DENTAIRES Clínica odontológica moderna e equipada Preparada para atender e cuidar da sua saúde bucal Nosso ambiente é acolhedor e aconchegante Criado para que você se sinta em casa Enquanto cuidamos do seu sorriso com todo carinho e dedicação Na DENTAIRES oferecemos um atendimento integrado e especializado em excelência Abrangendo diversos serviços na área da odontologia Venha nos fazer uma visita de avaliação E descubra como podemos cuidar do seu sorriso da melhor forma possível Nossa equipe está pronta para recebê-los de braços abertos DENTAIRES DENTAIRES Seu sorriso em boas mãos Com cuidado, modernidade e qualidade Agende sua consulta agora mesmo antim 沒有 A CIDADE NOVA ESTU iso A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA COMPASSION 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 Música Aqui você encontra aquele colchãozinho duro papai Com o menor preço da cidade Aquele colchão mole com bife do dia a dia É aqui no Ideal Carne, viu? Aquele com bife, papai, olha Outra filé para o seu churrasco também tem aqui, viu? Aquele colchão mole, ô mercadoria Aquela pequenezinha de aloporto com churrasco Está aqui, viu? No Ideal Carne Galinha, a partida do dia, olha A fila de alcalde, papai Aquela linguiçazinha de carne de sol, papai Apresentamos o Centro Animal Pet Shop O local ideal para cuidar do seu querido pet em areia branca e grossos Com serviços de atendimento veterinário excepcional Até banho e tosa de alta qualidade Medicações confiáveis Vacinas e uma seleção completa de rações nutritivas Além de um departamento recheado de artigos diversos Para os seus bichinhos Visite o Centro Animal Pet Shop em areia branca e grossos E proporcione ao seu pet o melhor Fala Super Conectados, tudo bem com vocês? Aqui na Supernet você encontra a melhor internet da região Estamos localizados em areia branca RN, Centro Rua Floriano Peixoto, próximo ao Banco do Brasil Atendemos outras cidades da Costa Branca, como o Porto do Mangue Grossos e Carnalbais Atendimento de qualidade e agilidade As melhores opções de equipamentos e para nossos clientes A sua melhor opção de internet da Costa Branca É aqui na Supernet Atendimento de qualidade e agilidade Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço. Funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. O piso ao teto é que você vai encontrar a maior variedade de produtos para sua reforma ou construção. S Araújo, companhia limitada. Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Tchau. 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 Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Map Park Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Map Park Hotel está localizado na praia de Upanema, em areia branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone oito quatro nove nove oito três três vinte e seis setenta e cinco. Anessa do Rio Grande 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 do Rio Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Aqui você encontra aquele colchãozinho duro papai Com o menor preço da cidade Aquele colchão mole com bife do dia a dia É aqui no ideal carne Aquele com bife papai Olha Seu churrasco também tem aqui Aquele colchão mole Mercadoria Aquela picadinha de aloporto com churrasco Está aqui no ideal carne Galinha A partida do tia Aqui na ideal carne papai Aquela linguiçazinha de carne de sol Papai Apresentamos o Centro Animal Pet Shop O local ideal Para cuidar do seu querido pet Em areia branca e grossos Com serviços de atendimento veterinário excepcional Até banho e tosa de alta qualidade Medicações confiáveis Vacinas E uma seleção completa de rações nutritivas Além de um departamento recheado De artigos diversos Para os seus bichinhos Visite o Centro Animal Pet Shop Em areia branca e grossos E proporcione ao seu pet o melhor Fala Superconectados Tudo bem com vocês? Aqui na Supernet você encontra A melhor internet da região Estamos localizados em areia branca RN Centro Rua Floriano Peixoto Próximo ao Banco do Brasil Atendemos outras cidades da costa branca Como o Porto do Mangue Grossos e Carnalbais Atendimento de qualidade e agilidade As melhores opções de equipamentos E para nossos clientes A sua melhor opção de internet da costa branca É aqui na Supernet Ta floor Deinar na Supernet Nossa Apera Nossa Apera Tava Coelho Está acontecendo Presente Direito Um Apocal Descיס formats Apocal Apocal Tem Arab Inc heb Life Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca, a loja S Araújo, que agora está com um novo espaço, funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para o mundo. Aqui você vai encontrar tudo para sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. No piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para sua reforma ou construção. S Araújo, companhia limitada. Há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do areia branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco. Estamos de volta. Aguardando agora. Parece que vai dar certo. Gente, quem está acordado por aí. Temos quantas pessoas ainda aguardando essa entrega. Acho que vai ser agora, hein? Vai ser agora. Vamos lá. Ao vivo, João Paulo agora na tela do canal. Para ficar na história, mais uma vez, Felipe Amorim. O povo pediu, a prefeitura atendeu e novamente com esse show usado. Sempre quando o Felipe vem para a areia branca, o show à parte começa aqui nesse lago. Boa noite. A gente se dá muito bem com a galera de areia branca. A galera tem um carinho. A gente tem um carinho por ele. Então, a gente sempre tenta entregar o nosso melhor. E fiquei muito feliz de estar aqui mais um ano. Espero que volte mais 10 anos, 20, se Deus quiser. Eu amo a areia branca. A areia branca é uma das cidades que eu mais gosto do Rio Grande do Norte. Eu tenho um carinho quando a gente está por aqui. A gente sempre está muito feliz. Então, um beijão. Obrigado a todo mundo. E olha só, o cara que é mais ouvido do Nordeste, né? Estourado no Spotify, Felipe. A cada ano, a cada momento que passa, o São João foi a prova disso, né? Você conseguindo galgar mais voos mais altos. E o céu é o destino, não é isso? Com certeza. A gente trabalha para melhorar, né? Então, tipo, a gente cada vez mais procura novidades para a galera. Música, estilos e criar coisas novas no palco para a galera poder se divertir, né? Nem para a gente melhorar. É porque a gente gosta de se divertir junto com a galera. Então, a gente sempre pensa nisso. Acho que por isso que dá tão certo. Porque a gente tenta fazer o melhor para todo mundo. Para todo mundo ficar bem, todo mundo curtir, todo mundo se divertir. Manda um abraço para o Canária Branca. Cobertura ao vivo aqui na telinha, juntamente na festa de agosto. Canária Branca. Beijão. Voltamos juntos. Então, tá aí, gente. Você que aguardou, né? Não perdeu. Aí a entrevista exclusiva agora com o João Paulo, né? Conversando com o Felipe Amorim. Olha, tá um fuzuê tremendo aqui. A galera tais e tins, como diria um velho profeta chamado Anano e Ferreira. Foi ele que disse. Se não foi ele, vai ficar cedo, né? E eu não. Mas é a gente. Muita gente querendo bater foto. Alguns já conseguiram, outros não, né? Mas é isso. Aquela procura, né? Pelo fã, né? E ele é um cara bacana, né? Como eu costumo dizer, gente fina da melhor qualidade. Você que ficou até agora nos aguardando, nos dando audiência, nos dando o carinho da companhia. Muito obrigado, tá? Como eu costumo dizer, de coração pra coração. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Amanhã vamos voltar pra última noite de festa social. Porque na terça-feira que a gente termina, de fato, de direito com a profissão marítima, a terrestre e a missa de encerramento. Porque amanhã, logo mais à noite, né? Teremos Fran Rodrigues, ele, o Erick Safadão. Esse show muitíssimo aguardado. E, pra fechar, né? Giannini Alecá. Então, um abraço pra todos vocês. A nossa técnica, o grande, hoje, Renatinho, Geraldo, Jonas, Adson, João Paulo, Anani Ferreira, Aline Linhares, Juliana. E a todos vocês que estão sempre com a gente, tá naquela moral, canal 152, Supernet Telecom. E também, claro, o nosso canal lá no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente se encontra. A gente se encontra.